A Rincu não queria que ela se envolvesse. A Erika tinha seus motivos para querer lutar. Aquele monstro mascarado é o pai dela. Não podemos permitir esse esconde-esconde em Shibuya. Muitas crianças começaram a desaparecer em Shibuya ultimamente. Parece que todas desapareceram brincando de esconde-esconde. Desaparecimentos estranhos. Pode ser alguma coisa causada por corrupção. Espero que todas voltem sãs e salvas disso tudo. Ela está usando as linhas de transmissão espiritual como um meio de transporte. Continua igual. Mesmo na forma de espírito. Alguém quer brincar comigo? Então a Rincu está procurando a Erika. Mesmo depois de morrer. Oi moço. Brinca de esconde-esconde? Aê! Então vou me esconder. Você acha que o garoto tem a ver com os desaparecimentos? Ou ele pode ser uma das próprias vítimas? Bem pensado. De qualquer forma, a gente tem que investigar. Vamos lá de novo. Vamos lá... Vamos lá. É isso aí. Não, olha só. Parece que vencemos essa rodada. Fazia muito tempo que eu não me divertia assim. Meu nome é Yosuke. Vamos brincar de novo na outra hora? Parece que ele não estava envolvido. Ele só queria se divertir um pouco. Crianças. Nenhum desaparecimento misterioso? Devia ser só boato. Tchau. 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 Tchau.